Item 23, processo 48.514.92.2008.10 Solicitação de alteração do cronograma de implantação e da potência instalada da usina termoelétrica BEM Bioenergia Outorgada a empresa Bioenergia Geração e Comercialização de Energia do Nordeste SA Por meio da portaria MME de 94 de 2009 Localizado no município de Itautônio Vilela, no estado de Alagoas Diretor relator, doutor Romeu D. Jachofino, informo que há pedido de sustentação oral O processo aqui eu peço desculpa, mas ele tem um extenso histórico Mas eu não consegui resumir além do que está aqui Porque de fato a história é longa mesmo De fato, doutor Romeu só, assistindo razão, a história é longa e essencial para a compreensão do encaminhamento do caso Exatamente Então em 14 de agosto de 2008 A UTBEM Energia sagrou-se vencedora do primeiro leilão de energia de reserva LER, leilão 01-2008 Comercializando 24 MW médio com previsão de suprimento escalonado em 13 fases Sendo 7 MW médio em 2010 18 em 2011 e 24 em 2012 Em 20 de fevereiro de 2009, a empresa BEM Bioenergia geração e comercialização de energia do Nordeste Limitada Foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia Mediante a implantação e exploração da UTBEM Bioenergia Localizado no município de Santa Filomena, estado do Piauí Com entrada em operação comercial prevista para até 20 de setembro de 2010 Em 13 de março de 2009, a recorrente consultou a Comissão Especial de Listação da ANEL Sobre a possibilidade de prorrogação dos prazos previstos no cronograma de implantação do empreendimento Tendo em vista 1. O atraso da publicação da UTORGA 2. O fato da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Não ter notificado a empresa até a ocasião para proceder à assinatura do CER 3. A suspensão das linhas de crédito de um dos financiadores do projeto Em 8 de maio de 2009, foi firmado o contrato de energia de reserva 1408 Na modalidade de disponibilidade de energia elétrica entre a BEM e a CCE Em 6 de agosto de 2009, considerando que o despacho de energia ao sistema interligado Ponto de Conexão mais próximo está limitado a apenas 18 MW A BEM Bioenergia solicitou à SCG a aprovação da mudança do projeto da UTBEM Bioenergia Com o objetivo de 1. Alterar o endereço do empreendimento para outro dentro do submercado nordeste Alterar a biomassa, capim elefante utilizado pela usina E utilizar combustível complementar para a geração da energia comercializada Em 14 de agosto de 2009, em resposta ao termo de notificação 337-2009 da SFG Que identificou o descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da UTE A empresa fundamentou o não início das obras pelo atraso nos procedimentos de realização do leilão E na concessão de sua outorga E por dificuldades associadas ao financiamento e a conexão do empreendimento Destacando que desde o final de 2008, vinha procurando novo local para implantação do empreendimento Em 14 de setembro de 2009, a SFG solicitou à BEM Bioenergia Esclarecimentos quanto ao atraso do cronograma de implantação da usina Em 16 de setembro de 2009, foi realizada a reunião entre a SCG 100 e BEM Bioenergia Onde a empresa relatou as dificuldades encontradas para a obtenção do parecer de acesso definitivo O que teria inviabilizado o investimento na sua conformação original Assim, solicitaram autorização para substituir o empreendimento original por outros dois Informando que a solicitação formal do pleito teria sido encaminhada para a SCG Em 29 de outubro de 2009, a BEM Bioenergia reforçou seu pedido de alteração de endereço e de combustível Solicitando sua aprovação em caráter de urgência Uma vez que o início do seu suprimento de energia estava previsto para setembro de 2010 Em 11 de março de 2010, a BEM Bioenergia solicitou a substituição da UTE BEM Bioenergia Pelas instalações de duas outras usinas já existentes A UTE Seresta e a UTE Santa Clotilde Ambas utilizando bagácio de cana como combustível Em 12 de maio de 2010, a SCG esclareceu que não é permitido recompor o laço de empreendimento Que participou do LER com energia de terceiros Não comercializada, mas já contabilizada no sistema Em 21 de outubro de 2010, a empresa solicitou a alteração da localidade da usina Para o município de UTE Otonio Vilela, estado de Alagoas E do combustível da UTE BEM Bioenergia para bagaço de cana E a postergação do cronograma de implantação do empreendimento Informando que o novo projeto acarretaria o aumento da correspondente potência instalada Em 29 de outubro, a SCG informou que a análise do pleito apresentado estava suspensa Até a complementação da documentação apresentada Em 22 de novembro de 2010, a BEM Bioenergia encaminhou os documentos solicitados Em 24 de novembro de 2010, a SCG solicitou a SEM análise quanto à adequabilidade Das alterações preteadas frente ao atendimento das diretrizes do leilhão 01-2008 e ao CER 14-2008 Em 9 de dezembro de 2010, a SCG informou não encontrar óbvios ao pleito da BEM Bioenergia Desde que a alteração das características técnicas seja atrelada a aditivo ao CER Contemplando a diminuição da receita fixa em valores a serem calculados pela EPR Em 16 de dezembro de 2010, a SCG solicitou o esclarecimento relativos à nova localização da usina E o encaminhamento de um novo cronograma de implantação e de declaração de concordância Relativa às possíveis alterações na garantia física e outros parâmetros dados a modificações requeridas Em 20 de dezembro de 2010, a BEM Bioenergia encaminhou as informações e documentos solicitados pela SCG Em 29 de dezembro de 2010, a SCG autorizou alteração da localização da usina para o município de Teotônio Vileira, estado de Alagoas E alteração do combustível da usina Em 4 de janeiro de 2011, a SCG solicitou o posicionamento da SCFG quanto à pertinência da alteração do cronograma de implantação da usina Em 15 de fevereiro de 2011, a ANEL aprovou a ampliação da capacidade instalada da UTE de 30 para 45 MW Em 17 de maio de 2011, em reunião entre SCFG e BEM Bioenergia, ficou acordado que a análise da solicitação de prorrogação de prazo Ficaria sobrestado até que o agente encaminhasse histórico detalhado sobre a usina Regularizasse o envio dos relatórios mensais de progresso e apresentasse uma reanálise do cronograma Em 16 de agosto de 2011, a SCFG reforçou a necessidade de atendimento da determinação de envio dos relatórios mensais de acompanhamento da UTE Bem Energia Tal situação foi regularizada a partir de 24 de agosto de 2011 Em 1 de novembro de 2011, a BEM Bioenergia solicitou A prorrogação do período de suprimento de energia previsto no SER para de 30 de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2027 A prorrogação do cronograma de implantação com início da operação comercial até 30 de setembro de 2012 O reconhecimento dos excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da UTE A não imposição pela ANEL e pela CCE de penalidades pelo descumprimento do cronograma de implantação A prorrogação do período de suprimento de energia previsto em seu SER Compatibilizando-o com a operação do sistema de transmissão da SE Balsas Ainda que com ela não mais pretenda se conectar Isso foram os pedidos, mas aqui um Que é o FA, autorização para utilizar-se e operacionalizar o mecanismo de cessão de energia Em 19 de dezembro de 2011, a BEM Bioenergia solicitou a alteração da potência instalada da usina de 45 para 53 MW E reforçou o pleito acima apresentado, solicitando ainda até que este fosse apreciado Seu requerimento à suspensão da imposição de penalidade pelo descumprimento do cronograma de implantação E do desligamento da UTE BEM Bioenergia da CCE Em 9 de janeiro de 2012, a BEM Bioenergia solicitou a ANEL manifestação sobre seu pleito protocolado em 1º de novembro de 2011 Atendendo a solicitação da SCG, o agente protocolou em 31 de janeiro e 13 de fevereiro de 2012 Documentação complementar relativa a seus requerimentos anteriores Incluindo o cronograma físico atualizado de implantação da central geradora Em 15 de fevereiro de 2012, a CEM apresentou à SCG seu posicionamento acerca da solicitação da BEM Em 24 de fevereiro de 2012, a SCG analisou a solicitação da alteração do cronograma Concluindo que não deve ser reconhecida a existência de fato excludente de responsabilidade Pelo atraso na entrada em operação comercial da cidade usina Em 8 de março de 2012, foi realizada reunião com o agente Conforme comunicado nessa ocasião, a BEM Energia protocolou em 3 de abril de 2012 Manifestação com o objetivo de esclarecer e complementar suas solicitações Acrescentando o pleito de afastamento da aplicação do contador J Previsto na cláusula 14 de seu CER Em 23 de abril de 2012, a SCG analisou o pleito de alteração da potência instalada da UTB em bioenergia Concluído pela viabilidade do seu atendimento É o relatório A sustentação oral será feita pela doutora Maria da Conceição de Ataíde E pelo doutor Alessandro de Domênico Ambos representantes da BEM Bioenergia de Ação e Comerciação de Energia do Nordeste Agradeço a oportunidade de argumentar quais foram os motivos que influenciaram No atraso da entrada em operação comercial da UTB em bioenergia E das nossas ações para equacionar todas essas dificuldades Bem, a BEM foi constituída especialmente para participar do primeiro leilão de reserva Realizado em 2008 Essa grossa e vencedora, embora existia já naquele momento, quando foi habilitada pela EPE Uma limitação na rede de transmissão para escoamento da totalidade da energia comercializada Aconteceu dois atrasos que influenciou também no encaminhamento da BEM O primeiro na publicação da UTORGA e na assinatura do SER O empreendedor não poderia tomar nenhuma ação para construir a usina Se não tivesse um contrato assinado Que seria... Que foi assinado com a CCE com atraso Eu vou tentar voltar aqui essa apresentação Mas eu não estou conseguindo Bem, em razão da nossa limitação para escoamento da totalidade da energia Logo após a assinatura, a publicação da portaria da BEM, portaria 94 Nós procuramos essa agência e protocolamos uma correspondência aqui Que a BEM tinha problemas de implantação Ou seja, não existia sistema elétrico para o escoamento da totalidade da energia Em paralelo a isso, procuramos as distribuidoras do estado de Piauí e Maranhão No sentido de uma outra alternativa Que não fosse Santa Filomena Para atender a carga, a injeção da totalidade da energia Não havia em 2008 nem em 2009 Nenhuma previsão de reforço ou de ampliação da rede de transmissão Para absorver a carga, a energia, desculpa Que seria injetada pela UTEB em bioenergia E então nós começamos também uma diligência junto à ANEL No sentido de saber se era possível alterar o endereço da usina Porque até hoje não existe nenhum documento Que regulamente ou que discipline a transferência de endereço de uma usina E aí começou uma longa jornada Nossa, que inclusive eu participei de todo o processo Junto a essa agência Eu acho que é melhor pedir Bem, o que aconteceu? Aliado a essa questão da dificuldade da transmissão Nós tivemos um problema de ordem econômica Em 2008 e 2009 Em função da retração do crédito mundial E que evidentemente afetou o Brasil Nós não conseguimos financiamento E aí procuramos um parceiro Que seria, digamos que, um sócio investidor Para que os senhores tenham ideia Mais de 50% dos empreendimentos Que venceram no primeiro leilão de reserva Atrasaram na entrega da energia O próximo Aqui eu fiz um gráfico Que ele retrata toda a trajetória Entre 2009 e 2011 da BEM Que eu diria que foi um caminho assim Longo e difícil De pouco resultado para a BEM Entre 2008 e 2009 Observe que nós encaminhamos a primeira correspondência Em março de 2009 Não recebemos nenhuma resposta Repetimos essa correspondência também Em agosto, setembro, outubro e dezembro Nesse intervalo também fizemos algumas reuniões Junto com o SCG e junto com a SEM Porque nós tínhamos muitas incertezas Com relação à possibilidade de mudança da usina De um estado para o outro Como é que a gente ia resolver esse problema Da transmissão Da conexão da BEM E aí quando foi em 12 de maio de 2010 A ANEL Eu queria clicar aqui nesse ofício SCG É muito importante porque Em maio de 2010 A SCG sinaliza que pode sim mudar o endereço Desde que atenda as características técnicas Do projeto original Que foi vencedor do LER 2008 Isso foi o ponto, foi o start nosso Para procurar então Um local que existisse um sistema preparado Para atender aquela carga que a BEM Ia injetar no sistema elétrico E aí nós Desenvolvemos mais ações E localizamos então em Alagoas Um sistema capaz De atender a injeção da totalidade Da energia comercializada pela BEM Pode passar o próximo, por favor Acho que eu preciso ser mais rápida Porque o meu tempo está se acabando Mas Bem, aqui tem um resumo Do que diz cada correspondência Está de 8 de março A gente solicita Esclarecimento Se é possível alterar o endereço Solicita também A aprovação de novo cronograma de implantação Pede urgência Pede também para que não seja aplicado Penalidade nenhuma Quando foi em 18 de 10 de 2010 Foi a primeira correspondência Que efetivamente nós mandamos Olha, o endereço da usina É em Alagoas Em Teotônio Vilela Citamos E fizemos um documento Digamos que mais completo Eu gostaria de avançar E foi aí então Que a Anel respondeu positivamente Com relação à mudança Por meio do despacho 4087 Que foi publicada em 29 de 12 de 2010 Alguns marcos aqui Que influenciaram no atraso da BEM Que foi a assinatura Pode avançar A assinatura do CER E a publicação da outorga Da outorga 175 dias Mais 168 dias Por favor, pode passar a próxima Uma questão que são Esses dias que você coloca É a diferença entre aquela data A prazoada no edital E a data onde o ato foi concretizado Isso, correto Isso, obrigada Bem, o que é que acontece Um outro ponto que eu queria chamar a atenção Para vocês é o seguinte Como não havia nenhuma certeza nossa Com relação à possibilidade de mudar o endereço Nem de nenhuma regra Que discipline esse assunto Pode passar Até aparecer Uma caixinha aqui em azul Eu queria aqui nesse gráfico Demonstrar para vocês Que em março de 2009 Nós já mandamos para a Anel Uma carta Dizendo Olha, eu tenho um problema de conexão Eu não vou conseguir conectar essa usina Eu preciso resolver Eu preciso de uma ação De uma atitude Que possa cumprir com o contrato Que foi firmado com a CCE O CER 14-2008 Observe que de março de 2009 Até a resposta efetiva da SCG É de 12 de 5 de 2010 O que conta 420 dias Por favor, pode passar o próximo Pode avançar Até que esses anexos aqui Eu faço questão de citar Porque nessa carta 22 Cartabem de 22 Número 22 do 10 Nós anexamos Um parecer preliminar De acesso Da Eletrobras Distribuição Alagoas Por favor, pode clicar Primeiro Nesse primeiro anexo aqui Cartabem Isso O primeiro, isso Aqui Eu espero que abra Mas eu anexei aí Na íntegra A nossa carta Porque eu cito Que a conexão Vai ser na SEL Peri-peri Peça alteração Olha só aí A central termoelétrica UTE-BEM Mesmas características Onde o ponto de conexão Sugerido pela Eletrobras Distribuição Alagoas É a subestação Seccionadora De peri-peri Eu faço questão De mostrar para vocês Isso Porque esse impacto Em um novo atraso Da UTE-BEM O parecer Podem fechar Voltar, por favor Nessa mesma carta Por favor O parecer de acesso Aí na letra A Isso Esse parecer de acesso Ele é datado De 17 de julho É um parecer preliminar Onde ele já Sinaliza a possibilidade De conexão Da usina Tá Na SEL Peri-peri Veja Nós mandamos Junto com a correspondência Onde nós solicitamos A transferência do endereço Um parecer preliminar E Quando foi publicado A aprovação Da alteração Do endereço Não foi citada A subestação Mais na frente Eu vou mostrar Que nós tivemos Um novo atraso Junto ao ANS E a CC Em função disso Tá Pode passar Por favor Desculpa Eu não entendi O atraso Junto ao ANS É devido ao que? Bem Na realidade é o seguinte Como não foi publicado No despacho 4.087 De 29 de 12 De 2010 Que a subestação De conexão Seria A SEL Peri-peri Tá Foi autorizado O endereço Para a fazenda São Mateus Em Alagoas Em Teotônio e Vilela Mas não foi citada A subestação Aí o que aconteceu No instante Que nós fomos fazer A modelagem Da usina Na CCE E solicitamos O parecer De localização Da medição A CCE Troncoil Se não existe Nenhum ato Da ANEL Que autorize Você a se conectar Na CCE Peri-peri Tá Isso aqui Eu quero mostrar Um pouco mais na frente Porque é um fato novo Que nós trouxemos Bem Também pedimos A aprovação Do novo Cronograma De implantação Que eu não vou falar aqui Mas ele foi anexo Também a essa carta Em um formato Do MS Project Mas que não nos foi solicitado Uma correção do mesmo O que me chamou a atenção É que eu li um caso De Itapebi Que ele tem um encaminhamento Assim de transferência De alteração do endereço E que a SCG Pediu para que o agente Complementasse os documentos Por favor Pode passar Eu vou ser bem rápida Para tentar concluir Aí são as nossas solicitações Da carta BEM 320 Que ela esclarece bem Todo o processo E faz também referência A outros casos similares Por favor Pode passar Aí seria no caso A usina original Seria em Santa Filomena Piauí Só a descrição Do projeto anterior Que seria 30 mega Hoje Inicialmente Hoje ele está aprovado Para 45 Mas já existe um pedido Para 53 megawatt A biomassa Vai ser bagaço De cana Vamos utilizar Pontas e palhas Também E a nível de nordeste Uma usina de 53 mega Do setor sucro energético É uma coisa fantástica Porque as usinas São de menor porte Na região Inicialmente A entrega da energia Iniciaria em setembro Em 20 de setembro De 2010 7 mega Pode avançar Por favor Bem Aqui é um ponto importante Um ponto importante Crucial para a BEM Que seria o seguinte A receita da BEM Ela foi retida E nós estamos sujeitos Então a aplicação Da penalidade Da cláusula 14 E aí nós solicitamos O afastamento Do contador J Porque ele penaliza Duas vezes a BEM Tanto no sentido De ele começar Já com o contador 3 E que nós não recebemos Hoje nenhuma receita fixa Então eu peço o afastamento Do contador J E faço a explicação Dele Por favor Pode passar Bem Por favor Pode passar Aqui é importante Mostrar para vocês Uma nova parada No processo de implantação Da UTEBEM Que foi no INS Na CCE Consta aqui A resposta da CCE Que não nos atende Porque É uma pendência imperitiva Para mapeamento Dos pontos de medição Uma vez que não existe Nenhum documento Da ANEL Que sinalize Que a conexão Vai ser na SEL E peri-peri Próximo Por favor Bem A BEM foi diligente Para superar as dificuldades Estivemos aqui Já desde março De 2009 A BEM não poderia Fazer a transferência Do endereço da usina Sem a anuência da ANEL Ou seja Só poderia começar A construção E todas As tratativas De implantação Da usina Com a anuência A BEM Tem uma particularidade Que ela foi a única usina Que vendeu No leilão No primeiro leilão De reserva Localizada no Submercado Nordeste Das 28 usinas A única localizada No Submercado Nordeste É a BEM Logo Eu não consigo Eu não tenho Uma previsão legal Para recompor Meu lastro Ou seja Eu não posso participar Do mecanismo De exceção De energia Solicitamos a CCI E novamente Foi negado Porque não Há previsão legal Para a BEM Nós enviamos Mensalmente O relatório De progresso Do Dr. Rameiro Inclusive Ele não é de agosto Mas sim de junho E foi 10 de julho Foi o primeiro relatório De progresso Nós enviamos Mensalmente Desde início de julho E também enviamos Ao Ministério Todos os relatórios Podem avançar Por favor Bem O próximo slide É mais todos os pedidos Que a BEM fez Que já constam No processo Que é aprovar O novo cronograma De implantação Retificar o despacho Para prever A conexão Na SEPRI-PERI Embora Acabei de saber Que ontem A SCG Publicou um despacho Que aponta SEPRI-PERI Como a conexão Da usina E de uma forma De prever Nos regulamentos Vigentes Uma recomposição De lastro De venda De energia Ou seja Ou eu faço Um mecanismo De sessão Com a energia De outro Submercado Ou eu vou Trocar com a energia Também de outro Dentro do Nordeste Mas que não participou Do mesmo certame Ou seja A condição Hoje da BEM Recompor seu lastro E ficar livre De qualquer penalidade Ela não existe A BEM é o único agente Que não tem essa condição Reconhecer Excludente Responsabilidade Pelo atraso No cronograma De implantação E consequentemente Entrega Da energia O afastamento Conta do OJ Não aplicar As penalidades Impostas Pela CCE Até a resposta A carta A BEM 320 Obrigada E desculpa Pela atraso Por favor Por favor Que é um grupo O Ler No sub-sweir No sub-mercado No sub-mercado No sub-mercado Apesar de tanta insistência De participar Do mecanismo De ceseção E reposição Dessa energia Entre os agentes Do mesmo condomínio Do mesmo leilão Não vou me estender muito aqui, mas era isso que eu queria colocar. Por favor, pode colocar no final da apresentação as imagens, as fotos, só para ilustrar. Mais uma, mais uma. Está um pouco escuro, mas aqui vocês podem, por favor, mais uma. Essa aqui está mais clara, a gente está com praticamente 90% da casa de força concluída, as torres de resfriamento estão 100% concluídas, a linha de transmissão já está concluída, conectada na subestação periferia. Demais elementos, a caldeira, vocês podem observar que ela também já está 80% concluída, ou seja, nós estamos com a usina praticamente em linha de conclusão. Era isso, obrigado. Procuradoria. Conforme se depreende do relatório, trata-se de processo de construção eminentemente técnica, de forma que cumpre nos destacar que, do ponto de vista jurídico formal, trata-se de um ato de competência dessa agência em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Na análise do presente processo, serão abordados inicialmente os fundamentos que embasaram a alegação de excludente de responsabilidade da BEMB e o Energia, quanto ao atraso na implantação da central geradora termoelétrica, e em seguida, os requerimentos apresentados pela empresa. Então, o primeiro tópico, aí, a análise de solicitação de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação. Então, o primeiro ponto diz respeito às restrições de acesso à rede de transmissão da SEMAR. Do parecer de acesso preliminar emitido pela SEMAR em 8 de abril de 2008, apresentado pela EPE, apresentado à EPE, quando do cadastramento da UTEB em bioenergia no leilão 01-2008, consta que o limite de despacho de geração para o ponto de conexão indicado era de 18 MW e que esse deveria ser igualmente repartido com a pequena central termoelétrica da Melosa Energia. Destacava também que, após a entrada em operação do novo ponto de suprimento da Balsas, prevista para o segundo semestre de 2010, este limite seria elevado para 24. mas ainda deveria ser dividido com a outra usina, limitando o despacho da UTEB em bioenergia a 12 MW. Então, reforço aqui, porque esse eu acho que é o principal aspecto que permeia essa discussão. Que o parecer de acesso preliminar, já desde a época que pediu-se a habilitação do empreendimento, era apontada essa limitação no escoamento da energia. Depois, até eu volto a esse ponto, que para mim foi surpreso, uma certa surpresa, que a habilitação seja feita com esse limitador do escoamento de energia. Mas parece que é essa a regra. Mas eu entendo que não está bem posta essa regra. Como se verifica acima, a UTEB em bioenergia participou do leilão 01-2008, em 14 de agosto de 2008, comercializando uma energia acima da capacidade de despacho constante do seu parecer de acesso preliminar, cuja validade havia expirado em 6 de agosto de 2008, o que, por si só, já afasta qualquer eventual alegação de excludente responsabilidade por problemas em sua conexão. Posteriormente, a CEMAR emitiu, em 15 de dezembro de 2008, novo parecer de acesso preliminar, ainda contendo as limitações de despacho, mas já sem a necessidade de se compartilhar essa capacidade com a outra PCT. Tal parecer apresentou vigência de 120 dias e estabeleceu que, até esse prazo, deveriam ser celebrados os contratos de uso, custo e de conexão, CCD, sob pena de perda do direito à garantia de acesso. Nesse mesmo sentido, a Resolução Anel 281, de 1999, e o PRODIST também dispõe que as providências para a implantação das obras do próprio acesso ao sistema de distribuição devem ser efetivadas somente após a celebração dos respectivos CCD e CUSD. Entretanto, não se encontra nos autos qualquer tratativa da Bemboenergia com a CEMAR acerca das providências necessárias constantes na regulamentação citada, principalmente no que se refere à assinatura dos referidos contratos, motivo pelo qual não poderia CEMAR empreender reforços em sua rede, já que não possuía qualquer acordo formal com a geradora. Cabe ainda destacar que o segundo parecer apresentado pela Bemboenergia, o parecer de acesso, possuía validade até o dia 14 de abril de 2009. Assim, tendo em vista que a outorga da UTE Bemboenergia foi publicada em 25 de fevereiro de 2009, houve tempo hábil para a interessada solicitar o parecer de acesso definitivo e acertar os termos da implantação dos reforços necessários à sua conexão, o que não ocorreu. Assim, considerando que a limitação de despacho apresentada pela concessionária já era de conhecimento do empreendedor desde antes da realização do LER e que, mesmo assim, esse decidiu assumir os riscos associados a esse fato, qualquer restrição associada a seu acesso não merece ser acatada como excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação e suprimento da UTE Bemboenergia. O outro ponto diz respeito ao atraso na emissão da outorga. Outra questão, então, levantada pela Bemboenergia, refere-se à inobservança pelo poder concedente dos marcos previstos no edital do leilão 01-2008, assim, alega que a remarcação de alguns atos com a publicação da outorga e da assinatura do CER teriam ocasionado um atraso de 182 dias que não poderia ser imputado à empresa. Apesar de, a princípio, a alegação da Bemboenergia indicar um fato para o qual há efetivo mérito em seu reconhecimento como excludente de responsabilidade, constata-se que, no presente caso, tal situação não se verifica por não ter impactado o cronograma de implantação do empreendimento, conforme será demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe lembrar que, na restrição do despacho, levou a Bemboenergia a solicitar, em 6 de agosto e em 29 de outubro de 2009, a aprovação de alteração do endereço da UTE. Entretanto, em tais ocasiões, a recorrente se restringiu a apontar uma possível solução para o problema que vinha enfrentando, sem efetivamente especificar qual seria essa nova localidade. Sem tal indicação, não havia possibilidade da ANEL aprovar sua solicitação. Ou seja, ela não precisou para onde seria transferido esse empreendimento. Em seguida, a empresa requereu, em 11 de março de 2010, a substituição da UTB em bioenergia pelas instalações de duas outras usinas já existentes. Diante da impossibilidade dessa operação, a empresa solicitou novamente, em 21 de outubro de 2010, a alteração do endereço da usina, dessa vez, indicando como nova localização o município de Teotônio Vilela, em Alagoas. Dessa forma, considero que apenas nesta data, a empresa apresentou uma solicitação concreta para contornar o seu problema de conexão, não iniciando as obras antes dessa data por sua inteira responsabilidade. Assim, considerando o cronograma estimado de eventos constantes do edital do leilão, quando a sua publicação em 23 de abril de 2008, é possível verificar que o atraso para assinatura do CER item como maior defasais no cronograma não influenciou no atraso do início das obras, como pode ser observado no quadro a seguir. Aí o quadro mostra o resumo dessa cronologia. Em 23 de abril de 2008, data prevista para o primeiro cronograma estimado de leilão para assinatura do CER, 17 de abril de 2009, data para o início das obras, 295 dias, prazo estimado pela BEM para iniciar as obras após a assinatura do CER. 8 de abril de 2009, data da efetiva assinatura do CER. 27 de abril de 2010, projeção para o início das obras, considerando a data real de assinatura do CER. 27 de abril de 2010, projeção para o início das obras, considerando a data real da assinatura do CER. e 21 de 10 de 2010, data do protocolo da documentação para a alteração da localidade do empreendimento. Portanto, isso aí é que impactou. Assim, verifica-se que o atraso da assinatura do CER teria o efeito de postergar a data de início das obras para fevereiro de 2010. Ocorre que, até essa data, a empresa ainda não havia solucionado o seu problema de conexão, sendo que a solicitação efetiva para resolver essa questão, com o requerimento efetivo para a mudança da localidade, só veio a ocorrer de forma concreta cerca de sete meses depois. Assim, também nesse caso, não se justifica a alegação da empresa. da morosidade da ANEL, que é outro aspecto alegado pela empresa. Último ponto apontado pela BEM Bioenergia, como excludente de responsabilidade, foi a alegada morosidade da apresentação pela ANEL, dos pleitos que... apreciação, desculpa, pela ANEL, dos pleitos que formulou no intuito de superar os entrados existentes. Nesse sentido, afirma que apenas um ano e nove meses após o pedido inicial, que formulou em março de 2009, e três meses após a data prevista para a entrada e operação da UTE, segundo o cronograma original, foi que a ANEL expediu a autorização para a alteração da localidade, da usina, sendo que apenas após a aprovação dessa alteração, é que poderia iniciar as obras do novo endereço. Cabe lembrar que a solicitação protocolada em março de 2009 não dizia respeito à mudança de localidade, mas basicamente questionava a possibilidade de prorrogação dos prazos previstos no cronograma de implantação do empreendimento, tendo em vista o atraso na publicação da outorga, não sendo assim, concernente com o pedido de alteração de titularidade. A primeira referência à questão da mudança de endereço da usina, ocorreu em sua correspondência de agosto de 2009, a qual não trouxe os elementos mínimos necessários para vibrizar qualquer análise com fins de aprovação pela ANEL, como a indicação do novo endereço. Após outras solicitações de aprovação, de alteração da localidade do empreendimento, todos sem nenhuma menção de qual seria o novo endereço, a BEM solicitou a substituição da UTE BEM Bioenergia pelas instalações de duas outras usinas já existentes. Desta vez, indicando a UTE Seressa, a UTE Santa Clotilde, proposta esta não aplicava ao empreendimento, vendedor do leilão de energia de reserva, como já comentei anteriormente. Apenas cinco meses depois, em 21 de outubro de 2010, a BEM Bioenergia apresentou o pleito razoável e juntou a documentação técnica necessária sobre o novo projeto. A partir daí, entre consultas internas, necessária a complementação de documentação pelo empreendedor, transcorreram 69 dias até a emissão do despacho, que autorizou a alteração de localidade e do combustível da usina. Cerca de dois meses, portanto, aproximadamente. O que já seria tempo razoável e apropriado à instrução desse tipo de processo. No entanto, é preciso considerar que apenas em 22 de dezembro de 2010, a documentação necessária foi adequadamente complementada pela interessada. Nesse sentido, transcorreram apenas sete dias entre a integralidade da documentação e autorização para alteração das características técnicas. Depreende-se dos fatos relatados que não houve mora da agência reguladora, como afirmou o empreendedor. Com relação ao pleito de postergação do cronograma físico de implantação da usina, o novo cronograma presteado foi apresentado pela empresa Bem Bioenergia apenas em 20 de dezembro de 2010, ainda que incompleto, ao não informar a data de entrada em operação comercial, inviabilizando a análise e a aceitabilidade, juntamente à alteração de localidade e combustível. Importante observar que em reunião realizada em 17 de maio de 2011, entre a SFG e a Bioenergia, ficou acordado que a análise do processo de postergação do cronograma seria sobrestada até que a empresa protocolasse os documentos solicitados pela SFG, inclusive os relatórios mensais de progresso, que não vinham sendo encaminhados, e apresentasse uma reanálise do seu cronograma. Fato é que o novo cronograma veio a ser apresentado pela Bem Bioenergia, a ANEL, em 1º de novembro de 2011, juntamente com a solicitação de reconhecimento da excludente de responsabilidade dos termos tratados neste voto. No entanto, o cronograma não foi apresentado no modelo de resolução 390-2009, principalmente porque não informava a data de entrada em operação comercial, tendo sido adequado somente em 14 de fevereiro de 2012. Em seguida, a SFG realizou sua análise e encaminhou o processo para sorteio do diretor-relator. Dessa forma, não identifico morosidade da ANEL que justifique a excludente responsabilidade quanto ao atraso na implantação da UTB em Bioenergia, sendo que a legada demora na ANASD se deu em decorrência de solicitações imprecisas e instruções incompletas por parte da empresa. Cabe ressaltar que algumas das solicitações apresentadas pela empresa, ainda que incompletas ou imprecisas, não obtiveram as imprescindíveis respostas. Assim, lembro-se às áreas técnicas que todos os pleitos encaminhados pelos agentes devem ser formalmente respondidos em tempo adequado, ainda que no sentido de indicar a deficiência verificada no requerimento e apontar adequações necessárias. Dos pleitos, então, da BEM Bioenergia, considero a inexistência de excludente responsabilidade, passo a analisar os pleitos apresentados pela BEM Bioenergia. da prorrogação do cronograma de implantação, considerando o seu entendimento de que o atraso ocorrido na implantação da UTE ocorreu por fatos caracterizados como excludente responsabilidade, a recorrente solicitou a prorrogação do cronograma de implantação da usina com o início da operação comercial até 30 de setembro de 2012, entretanto, como pela análise anterior, a responsabilidade pelo atraso ocorrido deve ser a ela imputada, não cabe acolher tal pleito. Da prorrogação do período de suprimento. Ao longo do processo, a BEM Bioenergia também solicitou a prorrogação do período de suprimento de energia previsto no SER para de 30 de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2027, e prorrogação do pedido de suprimento de energia previsto no seu SER, comercializando-o com a, compatibilizando-o com a operação do sistema de transmissão da SE BALS, ainda que com ela não mais pretenda se conectar. Quanto ao segundo ponto, a empresa fundamenta-se na alegação, no alegado entendimento atual desta agência, nos casos de descasamento entre data de início da operação comercial do empreendimento de geração e de seus respectivos sistemas de transmissão. Cita, para tanto, os casos do terceiro leilão de energia de reserva e do segundo leilão de fontes alternativas, ambos realizados em 2010, e onde foi facultado aos seus vencedores alterar seu cronograma de implantação de modo a coincidir com a operação das respectivas ICGs, que seriam ainda licitadas. Assim, a recorrente entende que a ANEL, ao identificar que as instalações de transmissão não entrariam em operação comercial de forma a possibilitar o cumprimento dos prazos de suprimento constantes dos contratos, concedeu aos geradores a possibilidade de alterar seu cronograma. alega, ao final, que tal caso seria similar ao da UTEB em bioenergia e que seu período de suprimento deveria ser ajustado até a data de entrada em operação da SE Balsas, a qual permitiria, originalmente, o escoamento da toda a energia que comercializou. Com relação a esta questão, cabe mencionar o disposto na subclauso 5.9 do CER 14, barra 2008, que diz lá, então, 5.9, que o atraso de entrada em operação das instalações de distribuição ou transmissão necessário para o escoamento da energia produzida pela usina, desde que verificado pela ANEL, desde que verificado pela ANEL, não exime a CCE das obrigações previstas na cláusula 7, isentando o vendedor das penalidades estabelecidas na cláusula 14, que nós já discutimos em processos anteriores. Assim, não obstante o fato das restrições associadas à sua conexão serem de amplo conhecimento da empresa e que, ainda assim, essa livremente optou por participar do leilão nessas condições, a citada subclauso, conforme a análise da CEM, determina que, caso a usina encontre-se apta a entrar em operação comercial, mas as instalações de distribuição ou transmissão necessárias para o escoamento da energia e que não sejam de responsabilidade do vendedor esteja em atraso, essa estará isenta das penalidades pela não entrega da energia. Como, no caso concreto, a UTB-Bioenergia não se encontra em condições de entrar em operação comercial, apenas este fato já afasta a pretensão da recorrente. Assim, considerando a inexistência de excludente responsabilidade e a falta de qualquer previsão do CER que ampare o preito de alteração do período de suprimento, não há como acatar a solicitação da empresa. Da operacionalização do mecanismo de exceção. Então, isso também já foi reconhecido pela própria empresa, que lá não tem outra empresa naquele supermercado, portanto, não cabe essa questão. Eu acho que eu posso pular esse tópico aqui. O seguinte é do afastamento das penalidades. A empresa requeriu a não imposição pela ANEL e pela CCE de penalidade pelo descumprimento do cronograma de implantação, incluindo o afastamento do contador J de qualquer ato relativo ao desligamento da UTB-Bioenergia da CCE. Considerando a total responsabilidade da empresa pelo atraso verificado, não há motivação para que se afaste as penalidades previstas na regulamentação vigente. A alteração da potência instalada, com relação ao pleito de alteração da potência instalada da usina, de 45 para 53 MW, a BEM-Bioenergia apresentou, entre outros, parecer de acesso emitido pela Eletrobras Distribuidor Alagoas, compatível com a nova potência, agora sim compatível, tendo a ECG concluído que não há óbvice ao requerimento apresentado, com o que concordo. Passo, portanto, ao dispositivo. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao requerimento apresentado pela BEM-Bioenergia para alteração do programa de implantação da UTB-Bioenergia, não reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTB-Bioenergia, BEM-Bioenergia, devendo ser aplicadas integralmente as penalidades cabíveis por tal atraso, e autorizar, na forma da minuta de resolução anexa, alteração da potência instalada da UTB-Bioenergia de 45 para 53 megawatts. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Não, só reabrir aqui a discussão, doutor Nelson. Eu fiquei com... o processo aqui é complexo, como o diretor Romeu bem ressaltou no início, fez um extenso relato, né, devido à complexidade do caso. Me chama a atenção o slide apresentado pelo agente, quando ele coloca uma linha do tempo citando cada evento. Ora, não me parece muito apropriado, tem que investigar mais, a questão do atraso na emissão da UTORGA. Eu vejo aqui o parágrafo 43 do voto do doutor Romeu, ele coloca que o agente se restringiu a apontar uma possível solução para o problema que vinha enfrentando, sem efetivamente especificar quais seriam essa nova localidade, portanto, entende desarrasado a questão do prazo. Mas vejam, o agente, ele está questionando esse ponto desde março de 2009. Tem carta, foi colocada aqui da tribuna, de março, de agosto, de setembro, de outubro, de dezembro de 2009, sem resposta. Aqui eu fico com a sensação que está acontecendo algo similar com o que eu relatei no item 16, onde o agente se esforçava junto a uma transmissora e uma distribuidora de energia para obter as especificações para a construção de uma linha de transmissão. E aqui, no caso, quem faz o papel da transmissora e da distribuidora é a própria ANEL. O agente se esforça em buscar a orientação da ANEL, entretanto, ele não tem êxito. E, a propósito, essa interação com o agente, ela não é a prática da agência. Inclusive, a gente pode se depender aqui do parágrafo 17 e do parágrafo 27 do voto do doutor Romeu, diretor-relator, que, em outros pontos, houve interação entre a superintendência e o agente. Está bem pontuado aqui, quando a superintendência faz questionamentos, o agente responde. Aqui eu não sei por que não houve essa interação. Acho que chama a atenção esse fato, essa dificuldade de interlocução. Outro ponto que eu fiquei aqui com dúvida foi do despacho, aquele despacho de dezembro de 2010, o despacho 4087, quando ele permite a alteração de localização, pelo fato de que foi pontuado aqui que esse despacho também não colocou o ponto de conexão. Acho que o principal argumento aqui, o principal fato para se ter a alteração de localização, aqui, no caso, a usina saiu do estado do Piauí, não é isso, se instalou no estado de Alagoas, seria o ponto de conexão. E parece que essa conexão já foi apresentada em julho, o despacho só sai em dezembro, e mesmo assim não o menciona, trazendo também dificuldades para o empreendedor, que até hoje não consegue sanar seus pleitos junto à CCE e junto à ONS, porque, a princípio, formalmente, não tem o ponto de conexão. É uma questão, assim, também para ser investigada. Na minha compreensão, todos esses pontos foram devidamente tratados no voto. Aí é uma questão de ponto de vista, porque, na minha compreensão, a coisa aqui que eu tenho, eu até comentei no começo, que eu até tive uma conversa com o pessoal da SCG, com a própria Comissão de Licitação, que não me pareceu, sei lá, o melhor procedimento, é que a própria EPE, quer dizer, o agente tenha conseguido um parecer de acesso originalmente provisório, que garantia a escolar um volume de energia incompatível com o que ele comercializou no leilão. Então, primeiro, não me pareceu razoável, na minha visão, que a EPE habilite o empreendimento para comercializar um volume de energia que ultrapassa aquela capacidade de escoar que está lá, caracterizado pela própria distribuidora e não sinalizou com uma superação dessa questão. Bem, o que me foi explicado que isso é a prática, isso é questão de risco do agente. O agente tem o parecer de acesso exatamente para isso, para ele saber qual é o volume de energia que ele pode escoar. se ele, por sua conta e risco, resolveu comercializar um volume de energia maior do que aquele que ele tinha sinalizado parecer de acesso, ele assumiu esse risco. E foi, nesse caso, na minha compreensão, a essência da dificuldade. Quer dizer, o agente não conseguiu superar a questão de conseguir escoar um volume de energia compatível com o que ele comercializou, comercializou e ele foi à procura de uma alternativa, digamos assim. Mas, até então, o que foi aqui colocado, o que está nos autos, é que, ainda que ele tenha sinalizado que o caminho que ele iria percorrer seria mudar o local do empreendimento, e, na verdade, do empreendimento original, nada restou. Ele mudou o empreendimento, o tamanho, a localização, o combustível, mudou tudo. Na verdade, o que aconteceu aqui foi isso. Agora, de qualquer sorte, é da responsabilidade dele conseguir parecer de acesso em alguma outra localidade, mas com a energia. Então, isso que, no meu modo de ver, foi concretamente o que aconteceu. Eu até acho que devemos fazer uma reflexão, na continuidade do processo, não quero reabrir essa discussão para o passado, se essa é, de fato, a melhor forma. porque é um problema anunciado. Está certo? Quer dizer, claro que, se você permite que ele comercialize mais energia do que ele tem lá sinalizado no parecer de acesso, pode, eventualmente, fazer os reforços necessários para escoar, mas, se não fizer, vai ter problema. E não é raro termos esse tipo de problema como estamos tendo aqui. Então, eu nem sei se esse, de fato, é o procedimento melhor. É claro que isso não é da ANEL, é da EPA. A EPA que habilita, e ele foi habilitado a comercializar um volume maior, incompatível com o parecer de acesso. E, mesmo depois da habilitação, por ocasião da outorga, ainda assim, o parecer de acesso sinalizava com aquela restrição que eu relatei, e a outorga também foi dada com o direito de comercializar a energia que ele venceu no leilão, ainda incompatível e tal. Por isso que esse conjunto de alegações de excludentes de responsabilidade, para mim, todos eles ficam superados pela real dificuldade que era a falta da condição de escoar a energia que ele começou a usar no leilão. Mas, enfim, aí eu acho que eu, nesse caso aqui, eu até procurei ser bastante exaustivo, porque, realmente, o caso tem um histórico longo, e tem, de fato, um conjunto de idas e vindas aqui nessa questão. Isso que o doutor André mencionou, também já conversei com a área, até tinha uma instrução na linha de que essa questão do novo parecer de acesso fosse tratado no âmbito desse voto. Eu preferi que não, porque seria uma complementação da decisão que já foi tomada pela SIG, no sentido de autorizar a mudança das características técnicas do empreendimento e a sua localização e o parecer de acesso é uma decorrência. Não pode ter mantido o parecer de acesso atual se ele mudou de localidade lá para Lagoas. Parece que é um problema pré-anunciado, né, Romil, que você habilita uma usina a participar do leilão com a capacidade superior ao que é viável pela conexão. Então, está patente que vamos ter problemas em breve. Agora, outro ponto que eu fiquei aqui com dúvida é a questão do próprio edital, esse foi o leilão de 2008, de energia de reserva, o próprio edital faz previsão sobre a recomposição com energia. Caso não haja entrega, que se permita a recomposição. Como é que foi tratado aqui essa questão? Porque, pelo que deprendi também da instrução do Dr. Romeu, essa usina, parece que essa usina foi a única usina que comercializou energia no submercado Nordeste, a princípio era capim-elefante, agora bagaço de cana. E o próprio edital coloca que essa recomposição deve ser feita com usina também, a Biomassa, e também no submercado Nordeste. Agora, que resta patente a inexequibilidade dessa questão? E ela, me parece que ela é circunstancial, ela não pode ser atribuível ao agente, né? Seria atribuída a quem? Quer dizer, na verdade, o que existe a previsão do edital é isso que você colocou. Eu até não, digamos assim, não discorri aqui, mas está tratado nos itens 64 a 67, porque o próprio agente, a 68, o próprio agente na sustentação oral fez menção ao que eu concordo, de que nesse caso, ainda que tenha uma previsão da possibilidade disso no edital, mas no caso concreto, como não tem outra usina no mesmo supermercado, não há como fazer. É uma decorrência, digamos assim, porque como está limitado ao supermercado e só tem essa naquele supermercado, não tem como fazer. Se não tivesse a limitação de supermercado, eventualmente poderia, mas não, mas tem. Isso está abordado também nos itens 64 a 68. Agora, esse ponto, doutor Romil, é de permitir com que contratem em outro supermercado, se eu bem me recordo, essa agência também já flexibilizou essa restrição naquela linha dos contratos das usinas da Petrobras, que elas tinham que ter laço no Nordeste e toda vez que não tivesse limitação no intercâmbio dos supermercados, logo, claro, só vai ter diferença de preço se tiver limitação, não havendo limitação, essa poderia se escoar a energia de outro supermercado para recompor laço no Nordeste. Então, tendo em vista que esse agente está impossibilitado de obter energia similar, a gente poderia também ter explorado essa questão que já foi praticada, por que nesse caso também não houve uma análise nesse sentido? Eu entendo que não é o caso, se eu estou entendendo o que você está citando, é um caso muito particular de uma situação muito diferente. Aqui não, é uma condição do edital e do contrato. Entendo eu que eu não posso alterar as condições do edital e do contrato para de alguma forma flexibilizar uma regra. O que eu posso fazer é, eventualmente, se entender que essa restrição não faz sentido ou cabe alguma evolução, nos próximos editais eu tirar a restrição, mas entendo eu que não cabe desatender o que está no edital e no contrato para fazer essa permissão. Então, no meu modo de ver, é uma limitação da própria regra do leilão. Mais uma dúvida, senhores? Em votação? Olha, eu fico, de fato, bastante sensibilizado com o que eu vi aqui da tribuna, do que eu vi aqui da linha do tempo e vou pedir vistas dos autos que eu quero investigar melhor esses pontos que foram trazidos aqui pelo agente. Aqui, fico pedindo de vista para o doutor André. Próximo item. O item 24? Não. Esse item 24, eu vou retirá-lo de pauta, entre outras razões, mas, de verdade, a principal, eu até deixei chamar para fazer essa menção. Eu lembro que o doutor Edvaldo, quando recentemente trouxe essa questão da revisão da audiência pública, da revisão da regra da audiência pública, nós colocamos lá e até eu mesmo fiz um comentário que será que nós conseguiríamos aquela história de disponibilizar todas as análises das contribuições para justificar que foi acatado ou não foi acatado em tempo, com aquela antecedência. E, nesse caso, não foi feito. então houve um registro, vamos dizer assim, de que talvez essa oportunidade pudesse ter maior clareza o que acatou e por que não acatou. Então, como não é um assunto também ter essa urgência toda, eu vou retirar de pauta para sanear essa deficiência que foi a não disponibilização do relatório de análises de contribuições. triturado até a Abg. Obrigado.